Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal! Explore o sabor incrível dessa receita de pimentão recheado com carne moída. Aprenda a preparar esse prato irresistível que combina a suculência da carne moída com a doçura dos pimentões. Surpreenda sua família com uma refeição deliciosa e nutritiva. Não perca tempo, experimente agora essa receita descomplicada e cheia de sabores. Perfeito para qualquer ocasião. Se inscreva no canal, tem receita nova toda semana. E se gostar da receita, deixe o seu like. Refogue e tempere 1 kg de carne moída. Corte a tampa de 7 pimentões verdes pequenos e retire as sementes. Recheie o pimentão com a carne moída. Coloque a tampa e feche com palito de dente cortado ao meio. Faça o mesmo procedimento com todos os pimentões. Caso prefira, você pode substituir o pimentão verde pelo vermelho ou amarelo. Reserve os pimentões e a carne moída que sobrar. Numa panela grande, em fogo médio, coloque a carne moída que sobrou. Acrescente 2 sachês de molho de tomate de 300 gramas cada. Misture bem. A descrição dos ingredientes está nos comentários. Coloque meia xícara de chá de água. Misture bem. Adicione os pimentões na panela. Vire os pimentões. Tampe a panela e cozinhe os pimentões por aproximadamente 5 a 10 minutos ou até que os pimentões estejam macios. Está gostando da receita? Deixe o seu like. Está pronta esta receita de pimentão recheado. Receita rápida e fácil de fazer. Surpreenda-se com a simplicidade e o sabor deste prato que vai conquistar seu coração e o paladar da sua família. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder as próximas receitas. Obrigada! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.